Registramos o momento de ensilhar os cavalos e se preparar para a cavalgada que marcou a abertura da Semana Farroupilha em Pato Branco. A Revolução Farroupilha, também conhecida como Dia do Gaúcho, é celebrada em 20 de setembro e no Rio Grande do Sul é feriado estadual. Para os tradicionalistas, setembro é mês de valorizar a história do tradicionalismo e a vivência da cultura em família com um dos elementos fortes da tradição gaúcha, o cavalo. Quando eu conheci meu esposo, o Ivan, eu sempre gostei de cavalo desde criança, né? Aí quando eu conheci ele, juntou os dois, gostavam, a gente acabou comprando um cavalo lá em Clevelândia, aí a gente acabou comprando dois cavalos e começamos a participar aqui do CDG. É o que a gente vive, né? Durante o ano todo, né? Essa tradição de cavalgada, de tiro de laço. Então, assim, a gente que pensou na semana, você não tem noção da nossa emoção, nossa alegria de estar dando o pontapé inicial com a cavalgada. Os CTGs Carreteando a Saudade e Tarca Nativista organizaram uma cavalgada, com o Carreteando saindo de sua invernada pela BR-158 e o Tarca Nativista, que saiu de sua sede, passando pela área urbana da cidade. Os tradicionalistas se reuniram na Praça Getúlio Vargas para uma mateada. Luciano Souza, patrão da invernada do Carreteando, destacou a importância da semana farroupilha, que reuniu os dois CTGs para marcar a data. Na verdade, a gente tem as famílias da gente, aí a gente se reúne, temos as crianças, temos os filhos que estão a cavalo, então é uma sequência de geração, né? No final do dia, os tradicionalistas retornaram à invernada do Carreteando a Saudade para participar da celebração de uma missa campeira. O Dia do Gaúcho é uma homenagem à Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que teve início em 20 de setembro de 1835 e terminou 10 anos depois, em 1845. Viva o Rio Grande do Sul! Yee-hoo!